Então, hoje, nós vamos ter como palestrante a Tayla dos Santos Alves, que é licenciada e bacharel em ciências biológicas, né, pela Universidade Estadual de Campinas, e mestre em biologia animal, também pela Unicamp. Ela vem trabalhando e hoje faz o doutorado dela, né, em biologia animal também. Ela tem uma experiência na área de microbiologia e atua principalmente com relação a fatores, ao estudo dos fatores de virulência e de resistência a antimicrobianos em bactérias de origem animal e na disseminação desses genes de resistência, né, o resistoma, né, como lembrou a professora Amanda na semana passada, no ambiente. Então, nós teremos aqui uma palestra com a Tayla hoje, falando justamente sobre a questão das moscas no ambiente de ordem, uma via pouco discutida da disseminação da resistência antimicrobiana. Tayla, a turma é sua. Boa tarde a todos, prazer estar aqui, gostaria de primeiramente agradecer ao professor Aristeu e ao professor Amanda pelo convite, e vamos lá. Vou abrir aqui a apresentação. Bom, tudo certo aí? Tá quase, tudo bem. Abriu aqui. Então, como o professor Aristeu já disse, o título da palestra de hoje é sobre moscas no ambiente de madeia e nós vamos falar sobre a veiculação de resistência antimicrobiana através dessas moscas. Então, assim, primeiramente, eu gostaria de relembrar, trazer um pouco de definição sobre os antibióticos e os antimicrobianos. Claro que, assim, muita gente da presença aqui já tem esse conhecimento, mas é sempre bom a gente relembrar, né. Então, o antibiótico ou um antimicrobiano, ele é uma substância que é capaz de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. Um antibiótico é uma substância que tem esse efeito, que é obtida através de algum outro organismo vivo, por exemplo, um fungo. Já os antimicrobianos, ele já é um conceito mais amplo, porque ele diz respeito a essas substâncias, tanto como essas produzidas por outro organismo, como também as que são sintetizadas quimicamente. Os antimicrobianos, eles são usados na medicina humana, para os nossos tratamentos, nos cais ou tratamentos de infecções, na medicina veterinária e também na agricultura. Essas três fases, essas três aplicações, acabam sendo, na verdade, três polos de fontes de antimicrobianos no ambiente. Então, aqui a gente tem, só um minutinho que eu vou mudar o ponteiro, a gente tem os três pontos, que é o ponto de antimicrobianos na medicina veterinária, na agricultura e na medicina humana. E esses três polos, eles se intercalam e se interceptam em um ponto, onde, nessa intersecção, nós temos a presença da comunidade humana, constituída por nós, os animais, de uma forma geral, e também o ambiente. Se a gente for olhar esses três polos, por uma outra ilustração, aqui a gente tem a medicina veterinária, a agricultura e a humana. Na intersecção, que eu falei anteriormente, Olha só o tanto de vias e o tanto de elementos que existem nessa intersecção. E essa intersecção, na verdade, ela forma uma rede, ela forma uma teia que interliga tanto comunidade, os nossos alimentos de origem animal ou vegetal, os nossos resíduos de efluentes que são despejados no ambiente, os resíduos dos nossos animais de estimação, dos animais de produção, e também os relacionados à produção, que é aí que eu assinalei como agricultura. Esses polos, eles são fontes de antimicrobianos no ambiente. Então, o resíduo desses antimicrobianos, ele acaba gerando no ambiente uma pressão seletiva. A presença desses antibióticos, esses antimicrobianos, ele permite um meio aonde micro-organismos vão poder sobreviver ou não. E aí que entra a parte da seleção. Então, aqueles micro-organismos que eles já têm, os genes capazes, que conferem a capacidade deles de sobreviver em um ambiente com presença de antimicrobianos, eles vão permanecer. E, além disso, eles podem transferir esses genes para outros micro-organismos que não tinham essa capacidade de sobrevivência. Lembrando que muitos desses genes, eles estão presentes em elementos genéticos móveis. e os mais, assim, conhecidos que nós temos são os plasmídeos. E esses genes, eles são transferidos e permanecem nas cepas microbianas através dessa pressão seletiva gerada pelos antimicrobianos depositados no ambiente. Essa resistência, ela vai estar presente tanto na microbiota dos animais, na nossa microbiota, na microbiota do solo e do ambiente, de uma forma geral, como também em eventuais patógenos. E dessa forma, a resistência, ela se dissemina pelo ambiente através da propagação dessas cepas resistentes e também pela transferência desses genes de resistência antimicrobianos. Essa propagação, ela se dá tanto de uma forma direta através do contato direto ou pelo contato indireto com essas cepas bacterianas ou de um micro-organismo. Aqui eu trouxe um esquema dessa disseminação de cepas resistentes no ambiente. Então, aqui a gente tem ilustrado pelos frascos de antibiótico as fontes que seriam de disponibilização desses antimicrobianos no ambiente. E todo esse assinalado em verde são sugestões de rotas para a propagação dessas cepas resistentes. Então, nós vemos que muito muito daqui muito dessa disponibilização acaba vindo também do despejo de efluentes tanto hospitalar quanto o nosso doméstico aqui. isso contamina fontes de água e fontes de água assim, mananciais abertos como também lençóis freáticos que acabam também tendo o efeito do uso de antimicrobianos em animais de produção através do esterco porque muito existe muito a prática de utilização do esterco como adubo e também o próprio uso na agricultura. É conhecido que esse uso ele acaba atingindo lençóis freáticos e também contaminando essas fontes de água com antimicrobianos. e isso é importante porque a maioria desses antimicrobianos que são usados nessas nessas outras sessões que eu falei na veterinária e na agricultura eles também são usados no tratamento humano. se não são o mesmo componente muitos componentes são semelhantes e a resistência dessas os genes de resistência dessas bactérias acabam também produzindo enzimas ou algum outro tipo de mecanismo de resistência que tem efeito com assim outro antimicrobiano por exemplo que é exclusivo da veterinária. Então é um olhar assim é preciso que a gente olhe para esse tema com um olhar mais amplo. Aqui hoje nós vamos falar sobre duas sessões aqui dos animais de produção e suas fezes e também aqui as moscas que são colocadas nesse esquema junto com animais silvestres e a gente vai ver no decorrer da palestra de hoje que não é bem assim. E por que fazendas? Por que que o nosso objeto de estudo e nosso tema de hoje é sobre as fazendas de gado leiteiro? A produção de leite ela tem uma importância econômica no Brasil bem importante principalmente na região sudeste e mais especificamente aqui no estado de São Paulo. e para garantir essa movimentação econômica é preciso também garantir a produtividade desse rebanho e para garantir essa produtividade alguns cuidados de criação do rebanho e de manejo do rebanho elas são precisas. muito dessa criação e desse manejo hoje em dia está voltada para práticas de sanidade animal. E eu assinalei aqui as três situações que eu considero como principais nessa prática de sanidade animal. A primeira delas é em relação ao cuidado com a alimentação desse rebanho de forma a avaliar sempre a qualidade do pasto e a necessidade ou não de suplementação dessa alimentação do gado. A outra diz respeito ao uso de antimicrobianos e por último o controle de insetos que tem contato com esse rebanho principalmente a presença de moscas e carrapatos. Então hoje eu vou restringir as duas práticas duas últimas práticas o uso de antimicrobianos e o controle de insetos. O uso de antimicrobianos no rebanho leiteiro ele é utilizado de duas em duas situações tanto para o tratamento quanto para profilaxia. Essas duas situações elas têm relação com os casos de mastite que é uma inflamação da glândula mamária da vaca causada por infecção geralmente essa infecção ela é bacteriana então grande parte da administração de antimicrobianos na propriedade leiteira ela é voltada para o tratamento para a terapêutica da mastite então são animais que já têm o quadro de mastite ou então para a prevenção como profilaxia que é comumente conhecida como terapia da vaca seca aqui eu coloquei uma uma imagem de uma das administrações de antimicrobianos essa essa administração intramamária de antimicrobianos ela é mais comum para o tratamento de mastite e aí eu coloquei aqui para ilustrar como que é realizada essa administração claro na propriedade também existe administração por outras vias como a subcutânea a intramuscular a endovenosa isso vai depender de cada caso e de cada enfermidade do animal por exemplo nas fazendas de propriedade nós não temos só os animais adultos as vacas nós temos também os bezerros e existe dentro dessas propriedades um cuidado com esses bezerros quanto a infecções que causam diarreia então aí nesses casos por exemplo essas outras vias são as utilizadas essa administração de antimicrobianos seja ela intramamária ou por outra via ela vai disponibilizar na corrente sanguínea do animal esse antimicrobiano então esse antimicrobiano ele não vai ter um efeito apenas local ele também vai ter um efeito na microbiota intestinal desses animais e isso vai causar uma pressão seletiva no intestino do animal selecionando eventuais micro-organismos resistentes que possam já estar nessa microbiota e por essa razão o esterco de animais de um modo geral mas aqui estamos falando dos bovinos ele é considerado como uma fonte de bactérias resistentes para o ambiente e no outro na outra prática a gente tem o controle dos insetos de moscas e carrapatos como eu falei anteriormente é mais aqui como nosso assunto são as moscas eu trouxe aqui as três principais espécies de moscas que são encontradas no ambiente de ordenha a moscas doméstica que é bem conhecida nossa todo mundo já viu uma moscas doméstica estomoxis calcitrans que é popularmente conhecida como mosca dos estábulos e a hematóbia irritans que é também conhecida como mosca dos chifres essas duas estomoxis calcitrans e hematóbia irritans elas são hematófagas então tem um fator ali ainda adicional mas essas três espécies elas são apontadas o controle delas é importante porque a alta proliferação dessas moscas acaba causando estresse animal além de veiculação de vários patógenos mas por que né por que que existe mosca ao redor desses bovinos ao redor de outros animais por que que isso acontece então aqui a gente vai entrar em um conceito ecológico dessas do comportamento dessas moscas que popularmente a gente chama de moscas mas se a gente fosse chamar de um nome de com um nome mais científico vamos dizer assim elas podem ser agrupadas todas em um grupo chamado dipteros muscoides então todos os dipteros muscoides eles são conhecidos por terem esse hábito chamado de sinantropia a sinantropia a gente pode definir como essa capacidade dessas moscas se proliferarem em ambientes que foram modificados pelo homem por que isso? porque se a gente for olhar lá atrás na história as moscas elas de certa forma essas moscas que nós estamos falando aqui hoje elas de certa forma co-evoluíram com os humanos e a partir do momento que nós fomos deixando o hábito nômade e adquirindo o comportamento sedentário nós passamos a construir habitações e a produzir resíduos tanto os nossos próprios resíduos como as fezes ou outros excrementos outras excretas como também resíduos alimentares e nessas habitações que nós fomos construindo nós também trouxemos criação de outros animais para perto de nós e além dos nossos próprios alimentos e é só a gente parar um pouquinho para pensar em todas essas situações que eu coloquei aqui dentro da nossa casa perto dos nossos alimentos perto de fezes perto de lixo perto de animais em todos esses ambientes é onde a gente acaba encontrando o maior número de moscas isso acontece porque essas moscas elas têm os criadouros nesses ambientes então elas precisam o ciclo de vida delas que eu coloquei que eu coloquei ilustrado nessa figura ele precisa de matéria orgânica em decomposição ou de lixo ou de fezes nem todas as espécies de moscas elas estão elas têm os criadouros em fezes ou em lixo muitas delas até tem em matéria orgânica em decomposição então é até de um certo modo errado a gente tratar as moscas de um modo geral como moscas da sujeira que é comum de se ver por aí na literatura essa denominação eu particularmente não sou muito fã então o ciclo de vida dessas moscas ela começa com a oviposição esse ovo depois ele se desenvolve em estágios larvais e depois em pulpa dessa pulpa então emerge o adulto toda essa fase ela acontece restrita a esse criadouro por exemplo um um monte de fezes e só então o adulto ele vai se desprender um pouco desse criadouro e voar para mais longe e aí então que nós chamamos todas essas moscas de moscas sinantrópicas por causa daquele conceito que eu falei anteriormente e ligado a isso ao ciclo de vida das moscas e as moscas que tem o ciclo de vida mais estreito mais relacionado com bovinos com as fezes dos bovinos ou até mesmo se alimentam do sangue dos bovinos como nós vimos de estomoxis calcitrans e hematobenritans elas são também denominadas de simbovinas esse comportamento sinantrópico das moscas ela permite esse comportamento permite que as moscas elas transitem entre fontes contaminadas por exemplo as fezes e fontes que não são contaminadas que pode ser por exemplo os nossos alimentos isso ele é classicamente tido esse comportamento como de veiculação de patógenos patógenos aqui de uma forma geral tanto bactérias quanto fungos quanto protozoários quanto ovos de aumentos uma a lista em grande vírus mas aqui nós vamos olhar para esse transporte de bactérias e ainda mais transporte de bactérias resistentes a antimicrobianos essas bactérias resistentes a antimicrobianos a gente vai ver que elas podem tanto ser bactérias patogênicas quanto bactérias presentes na microbiota desses animais e essas moscas vão atuar então na disseminação dessas bactérias no ambiente esse transporte nós chamamos de veiculação e um conceito clássico de vetor é um vetor é um organismo capaz de transmitir um patógeno eu coloquei aqui a definição clássica para deixar registrado mas nós vamos ver aqui no caso das moscas e no caso do tema de uma forma geral que a gente pode estender esse termo não só a patógenos porque como eu falei anteriormente essas bactérias que são resistentes antimicrobianos elas não necessariamente são patogênicas e esse essa mosca que a gente vai olhar para ela como um vetor ela nós olhamos para ela como um vetor por esse contato que ela pode ter com as fezes pode ter e tem com as fezes e de animais ou com as fezes de nossas próprias fezes de humanos e também no transporte de humano animal animal humano a principal forma de veiculação de micro organismos de bactérias vamos deixar restrito aqui por moscas que nós conhecemos é a vetorização mecânica então muito se vê por aí dizer que as moscas são vetores mecânicos essa veiculação mecânica ela está ligada com o exoesqueleto das moscas a anatomia do exoesqueleto ela facilita a adesão de bactérias na superfície externa das moscas essa forma de veiculação ela de fato é a mais importante porque ela também é a imediata então se uma mosca ela pousa nas fezes e depois ela pousa num outro lugar provavelmente ela está carregando externamente no exoesqueleto muitas das bactérias que estavam presentes lá nas fezes mas nós sabemos que existe também outras formas como a regurgitação então a mosca ao se alimentar de fontes nutritivas dessas fontes nutritivas contaminadas e depois das fontes nutritivas não contaminadas esse processo de alimentação da mosca ele envolve uma regurgitação então isso também é uma forma de transporte de bactérias e a outra forma de transporte é através da defecação e por por conta dessas desses três dessas três formas a regurgitação através do exoesqueleto e através da defecação hoje existe uma tendência para se denominar as moscas não como vetores meramente mecânicos mas como vetores bioenhanced que é um termo em inglês que ainda não tem tradução em português para essa atividade que as moscas desempenham na transmissão na veiculação de bactérias porque as bactérias elas podem além de sobreviver no trato gastrointestinal das moscas também se multiplicar nesse trato gastrointestinal então esse conceito ele traz assim uma ideia de que esse vetor é como se fosse um vetor mecânico melhorado porque apesar de ter essa multiplicação nós não podemos chamar as moscas de vetores biológicos de bactérias porque as bactérias não tem um ciclo de vida por exemplo que nem os protozoários para que nós denominemos elas de vetores biológicos e além disso um trabalho recente de 2019 ele trouxe uma novidade para a gente nesse tema esse trabalho que eu coloquei aqui ele fala que eles fizeram experimentos e eles conseguiram mostrar que pode acontecer uma transmissão vertical entre as cepas adultas e a prole na geração seguinte que era uma questão que não era levada em consideração até o momento por conta das diferenças anatômicas e fisiológicas do adulto do ovo e dos estágios larvais das moscas além disso aqui eu coloquei para ilustrar que as moscas elas podem ter esse papel aqui como ponte na via conhecida de fecal oral de transmissão de patógenos porque ela estreita o contato por exemplo de fezes de uma forma geral ou qualquer outro ambiente contaminado que vocês quiserem imaginar com os nossos alimentos por conta de todo esse comportamento delas que eu falei até agora sobre esse assunto no mundo a gente tem vários trabalhos que investigaram a disseminação de bactérias resistentes por moscas um dos primeiros é esse trabalho que eu coloquei aqui de um grupo de pesquisa japonês e eles foram os primeiros a conseguir comprovar que as moscas disseminaram cepas bacterianas clones entre os animais de uma mesma fazenda e entre animais de fazendas diferentes então entre propriedades ali do ao redor da propriedade que eles estavam estudando além desse trabalho tem esse outro trabalho aqui realizado com animais de fazenda lá na Espanha e esse trabalho é bastante interessante porque eles chamam a atenção para o fato de que as cepas bacterianas isoladas de moscas elas refletem elas podem trazer para a gente uma ideia do que do que está acontecendo nos animais de quais patógenos ou quais resistências estão presentes na microbiota desses animais e isso acaba constituindo uma forma de monitoramento dessas fazendas e acaba também sendo uma forma mais fácil de analisar a captura de moscas ela acaba sendo dependendo do método que a gente usa ela acaba sendo mais simples até do que colher por exemplo uma amostragem de animais de uma fazenda e esse outro trabalho que eu coloquei aqui ele fala uma revisão de todo esse assunto que nós estamos falando aqui então se alguém se interessar depois ele é bem completo e atual sobre o papel das moscas na disseminação da resistência e além dele revisar os principais trabalhos nesse tema ele também faz algumas análises de pontos que a gente às vezes acaba deixando passar na pesquisa então ele analisa por exemplo esses trabalhos está faltando por exemplo fazer a amostragem assim a amostragem assado contar desse jeito as bactérias contar de outro jeito então ele é bem interessante nesse sentido agora no Brasil nós temos esse trabalho aqui do meu grupo de pesquisa esse trabalho ele foi produto da minha dissertação de mestrado e ele foi ele é um estudo pioneiro nesse tema aqui no Brasil sobre o isolamento e a análise de Escherichia coli multiresistente a antimicrobianos isoladas de moscas no ambiente de ordenha nesse trabalho aqui eu trouxe resumidamente o que nós vimos então assim nesse trabalho nós coletamos moscas próximas dos bezerros então a proposta desse trabalho de conclusão desse trabalho foi que os antibióticos administrados nesses bezerros eles causam uma pressão seletiva na microbiota intestinal desses bovinos aí que nós isolamos E.coli resistentes da superfície externa dessas moscas e essas moscas a hipótese que nós apresentamos nesse trabalho é que elas tanto transportam essas bactérias resistentes aqui desse ambiente 1 que eu coloquei aqui como esterco 1 transportam essas bactérias resistentes tanto para alimentos de animais e humanos quanto transportam essas bactérias resistentes para um segundo ambiente que eu ilustrei aqui como sendo esterco 2 nesse segundo ambiente com presença de outras bactérias que não são resistentes as bactérias resistentes transportadas por essas moscas acabam tendo contato com as sensíveis e esse contato a partir desse contato pode acontecer a transferência dessas resistências da cepa resistente para sensível então aqui um outro papel que nós assinalamos é que a mosca ela age como uma facilitadora a unir esses ambientes nesse trabalho também nós isolamos cepas bacterianas de E.coli clones com perfis diferentes de resistência a antimicrobianos e encontramos também clones em espécies diferentes de moscas então isso reforça tanto essa questão das moscas como facilitadoras ao aproximar ambientes quanto da disseminação e aí como como palavras-chave vamos dizer assim desse estudo a gente tem que as moscas elas podem tanto transportar quanto introduzir e manter a resistência em um determinado ambiente que no caso aqui o ambiente de estudo foi o ambiente de ordenha mas nós sabemos que as moscas não estão só presentes no ambiente de ordenha elas estão presentes em toda a parte e por estarem presentes em toda a parte elas transportam bactérias resistentes a antimicrobianos em ambientes diferentes e também colaboram para a disseminação tanto de cepas porque elas podem transportar a cepa bacteriana em si ou a disseminação de genes que é nessa questão que eu comentei com vocês de aproximar ambientes e assim facilitar a transferência horizontal de genes e aí nós voltamos para esse esquema lá do começo que a gente tem toda essa rede essa teia de disseminação e tudo mais os polos e é assim que acontece a disseminação antimicrobianos no ambiente tá tá aí tudo bom tudo lindo mais e as moscas onde estão as moscas aqui nesse esquema por que que eles não ilustraram as moscas aqui enquanto que de fato é a partir de tudo isso que eu tenho falado até agora seria de se esperar que no meio dessa rede a gente tivesse isso várias moscas interligando esses ambientes interligando rotas presentes em rotas mas na verdade o que acontece é que esse tema ainda apresenta muita dificuldade de investigação por que? existe uma grande dificuldade da gente conseguir comprovar o sentido da rota o sentido da disseminação então nós conseguimos falar por exemplo que a cepa resistente presente no animal ela é a mesma ela é um clone da cepa que nós isolamos da mosca isso traz pra gente uma informação de que essas cepas têm uma mesma fonte mas não traz informações suficientes pra gente poder falar lá com certeza que o sentido foi a mosca pousou nas fezes dos animais e por isso ela levou pra outro lado pra outro canto e se na verdade a mosca introduziu a resistência primeiro lá em contato direto com o bovino em contato com o alimento do bovino com a água do bovino e foi o contrário a bactéria veio da mosca e passou pro animal e não o animal que passou pra mosca isso é uma grande dificuldade então por isso que até a data de hoje não se tem uma comprovação disso então eu também até hoje nunca vi nenhum desses esquemas ilustrarem a presença de moscas nessas rotas então o que nós temos infelizmente ainda são sugestões por conta dessa limitação mas toda essa abordagem das moscas na disseminação da resistência ela também traz pra gente um lembrete de encaixar essas moscas na visão da abordagem da saúde única do One Health por quê? nós vimos que as moscas estão presentes em todos os ambientes então tem uma abordagem mais saúde única do que essa? não tem, né? então só relembrando ou falando pra quem nunca ouviu falar desse termo essa abordagem da saúde única ela busca juntar juntar várias áreas é uma abordagem interdisciplinar que engloba tanto a saúde humana quanto a saúde animal quanto a saúde ambiental então é uma nova forma de olhar que nós não estamos separados do restante nós como saúde humana a saúde dos animais a veterinária não está separada na caixinha da veterinária a questão de meio ambiente também não está separada todas essas essas três áreas elas se interligam em uma única saúde e cada vez mais a gente vê esse tema e a necessidade da gente olhar para as nossas pesquisas com esse com essa abordagem da saúde única então aqui eu reforço necessidade de uma visão ampla não só nesse estudo das moscas como também em outros e um outro fator para essa disseminação toda de resistência antimicrobiana vinculada por moscas é a questão do controle de criadouros dessas moscas porque controlando os criadouros esses espaços contaminados a gente também reduz a proliferação dessas moscas e consequentemente nós também reduzimos a veiculação de bactérias resistentes por essa via e aí para finalizar eu não podia deixar de assinalar aonde foi realizada essa pesquisa que eu trouxe para vocês aqui lá no laboratório de virulência bacteriana do instituto de biologia e também através de uma parceria nossa com o departamento de higiene da faculdade de medicina veterinária e zootecnia da Unesp nós tivemos apoio financeiro da FAPESP e a CAPSE por financiar minhas bolsas de estudo além disso também quero aproveitar e convidar vocês para esse evento online vai ser o primeiro veterinário da Unicentro a Unicentro para quem não conhece é uma universidade estadual lá do Paraná e eles vão fazer esse evento entre 14 e 31 de julho é um evento 100% online e gratuito vai acontecer as terças e sextas a partir das 7 da noite e quem tiver interesse é só seguir as páginas aqui do veterinário nas redes sociais que lá vai ser divulgado as datas de inscrição e tudo mais as palestras e inclusive vou participar também desse veterinário com tema semelhante a esse mas mais relacionado às propriedades leiteiras lá no módulo de medicina veterinária preventiva agradeço muito vocês pela presença muito obrigada e espero de alguma forma ter agregado conhecimento para vocês nessa tarde se vocês tiverem alguma dúvida quiserem conversar um pouquinho estou à disposição bom muito bem parabéns pela apresentação eu confesso eu vou começar a fazer comentando antes de até antes de abrir para o público essa é uma questão que passei na minha cabeça já há muitos anos né mas como eu não fiquei na área da microbiologia e não continuei mastite como eu fui mastiteiro né como fui durante o tempo de trabalho em Botucatu isso não avançou né mas eu também eu particularmente tenho muita muita vontade de trabalhar né eu já tenho até uma ideia para tentar verificar rotas de infecção podemos discutir depois sabe quem veio primeiro a mosca ou a vaca né a vaca ou a mosca e adaptando uma ideia que eu uso hoje no campo para verificar a contaminação do solo por protozoários e eumintos né então a gente tem e mosca é um bicho fácil de criar então a gente pode ter algumas ideias aí depois podemos discutir de repente conversar com o professor Domingos é uma ideia interessante né a Tissak e a Tissak e a Tissak curiosidade do povo que né que tá nos ouvindo agora são temas muito interessantes e muito importantes né então gente a Taira tá à disposição de vocês quem tiver comentários né e ou questionamentos né a gente tá a Taira tá à vontade tá à disposição de vocês Taira boa tarde boa tarde parabéns pela apresentação eu achei excelente objetiva muito clara seu raciocínio com esquemas muito bons bastante didáticos gostei muito obrigado quero fazer uma pergunta talvez uma sugestão aí eu não sou não entendo nada dessa área de entomologia nem de biologia de sinoprópios mas sobre essa sua questão de compreender melhor as rotas de infecção né que o Aristel acabou de comentar eu não sei se já tentaram elucidar uma experimentação ou acompanhar um experimento que trabalhe com moscas com marcadores moleculares ou então moscas com clones de genes que possam ser marcados e isso trabalhando logicamente num ambiente experimental em que você trabalha com moscas marcadas e outras naturais selvagens e aí você trabalhar com biologia molecular no sentido de detectar esses organismos dessas moscas marcadas ou seja conhecidas e outras selvagens pra você procurar entender quem foi que transmitiu a infecção pra outra dá pra trabalhar assim? já ouve isso tudo assim? É seguindo isso que você falou a lógica seria marcar a bactéria né não a mosca é isso? Não eu imaginei que a dificuldade está em tentar a dificuldade está em compreender da onde olha a rota de infecção do micro-organismo isso se o micro-organismo veio do veio do animal ou se foi a mosca que levou pro animal então mas aí se você então se você trabalhar com moscas não sei estou imaginando aqui se você trabalhar com moscas que não são da natureza são criadas porém marcadas e depois você soltá-las em ambientes experimentais e tentar recuperá-las depois como será você talvez você consiga desenhar a rota dela como 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 vetora é a minha ideia vai mais ou menos nessa 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 ideia do Carlos a gente pode criar essas moscas né inclusive já alteradas de alguma forma simplifique até para a gente não precisar usar um marcador molecular na mosca para identificar se aquela foi uma mosca que foi liberada ou não e na verdade isso só a gente talvez só conseguisse metade né da situação mas pelo menos a gente sabe essas essas moscas aqui estão se contaminando né com esses micro-organismos nesse ambiente né isso a gente conseguiria ver um um sentido da via né é um sentido mas uma outra coisa que hoje a gente pode eventualmente conseguir fazer é dá para bolar um experimento em que a gente faça o pool de genes que estão circulando nesse ambiente né com essas técnicas hoje de sequenciamento de alta complexidade né o NGS por exemplo de novas técnicas de sequenciamento né a gente poderia fazer ver os microbiomas né e comparar os microbiomas ainda assim né mas ainda assim a gente precisaria talvez de experimentos longitudinais né que acompanhassem no tempo para ver essa flutuação para tentar determinar aí as fontes e aí faria no animal faria no ambiente faria nas moscas é uma possibilidade já deve ter algum japonês pensando nisso não sei né eles têm uma disponibilidade e uma uma gana para esse tipo de trabalho muito interessante então quem sabe na verdade tem um trabalho em que eles forneceram bactérias resistentes para alguns bezerros e deixaram eles num ambiente com moscas mas esse trabalho não é muito divulgado porque tem a questão ética animal ali né inclusive ética humana né você está trabalhando com bactérias resistentes e pelo seu próprio desenho que você fez na apresentação você tem o risco total de transmissão cruzada aí sim bem 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 complicado esse né esse tipo foi eu não sei Itália se você está acompanhando aqui o chat tem eu acho que tem questão ou comentário aqui vou olhar é sim tem pessoas novas aqui no sim você deve ter percebido e acho que eles também se interessem em adquirir essas palestras sim da Amanda na semana passada e as posteriores também você tem como passar para o grupo é o canal o canal do YouTube está aqui vou 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 colocar aqui embaixo então tem palestras bastante interessantes lá opa peraí que eu acho que ele copiou uma peraí que ele copiou um negócio estranho aqui é sobre vários temas né que a gente tem se debruçado nessas nessas semanas aí então gente quem quiser quem tiver interesse em conhecer o link não ficou legal aqui embaixo mas eu acho que ele está deixa eu ver se ele está abrindo lá esse link que você mandou aqui as três as dez para as quatro é do evento que a Thayla comentou não eu mandei eu mandei da semana que vem tem uma inscrição aí é das 1552 é é o próximo né lembrando então pessoal semana que vem o doutor Carlos Henrique Camargo do Instituto Totofo Lutz vai falar sobre ferramentas de investigação dos surtos de infecção hospitalar com foco nos multiresistentes né que é um problema tem a resistência né e tem a multiresistência que para alguns micro-organismos ou para vários hoje infelizmente é um problema cada vez maior nós vivemos uma epidemia aí de pandemias talvez de organismos multiresistentes e que tem sido um desafio muito grande e no ambiente hospitalar isso ganha né uma dimensão extra muito importante mas é isso é nós nós estamos fazendo registro de todos os novos inscritos para colocar né na divulgação então além dessa divulgação que eu fiz aqui pelo chat vocês devem receber por e-mail também um convite para para a próxima e para as subsequentes palestras tá gente nós já temos também uma série de palestras em julho sobre temas variados não tem não vai ter uma linha mas vai ter esporotricose vai ter toxicocariase vai ter uma questão muito interessante que é um trabalho sobre toxoplasmose em cães mais ligados a a tutores que são pessoas em situação de negligência né pessoas são homeless são pessoas sem casa né que vivem nas ruas e que tem seus cães tem seus animais de estimação o professor Biondo lá da federal do Paraná então assim para para julho a gente já está com e uma palestra sobre a questão da covid nos animais principalmente nos animais de estimação se eu não me engano já logo depois aí do professor Carlos tá mas sigam lá nossos canais que vocês vão estar sendo sempre a gente vai ter nossa propaganda aqui gente eu vou colocar também o nosso canal do Instagram Zonosos UFs normalmente a gente faz lá e no no Facebook também do grupo de pesquisa Zonosos Pública da Universidade Estadual de Feira de Santana viu Tyler pode o questionamento tá aí eu acho que da Bast o Bast Lotus né colocou eu vou comentar então ela perguntou sobre se o confinamento né criação de bovinos em confinamento é seria uma forma de controlar a proliferação das moscas na verdade não que até o nosso o nosso trabalho ele foi realizado essa coleta de moscas que nós fizemos foi numa propriedade leiteira com um gado confinado então a questão em si é o criadouro das moscas não a o dos bovinos até porque o confinamento dos bovinos é acaba sendo um espaço aberto também para para movimentação de moscas não é um um espaço totalmente fechado né e aí só posso te complementar uma coisa pensando em confinamento ou espaço aberto né em acúmulo de sujidades e maior risco inclusive de acúmulo de sujidades confinamento é pior né seria muito mais fácil a gente ter essa essa esse contato mosca animal e sujidades do que no ambiente aberto numa criação extensiva né por outro lado é mais teoricamente seria mais fácil controlar os criadores de mosca num ambiente fechado porque aí a questão é de manejo de você fazer recolhimento de matéria orgânica principalmente das fezes que acaba sendo a principal fonte né de né nesses ambientes talvez de alimentação dessas moscas e até de procriação dependendo do tipo de mosca que a gente estiver falando né tem mosca que se que as larvas se desenvolvem em fezes né então né também né então vai depender muito dessa situação e a questão aí do manejo ela é né muito importante nós temos um problema muito sério aqui no estado de São Paulo com as culturas de cana canaviais os resíduos de vinhaça né sim próximo de propriedades leiteiras ou de sistema ou de gado misto que por causa desse motivo acaba proliferando os tomóxis de uma forma né absurda e viram tirando impactos severos né na pecuária né prejuízo por espoliação sanguínea estresse isso que além de circulação de patógenos provável e inclusive girou até resoluções e legislações no âmbito da defesa do estado em parceria com a atenção para poder justamente punir né ou então punir e orientar né indústrias de cana para o correto manejo né visando sustentabilidade das cadeias de produção né é um problema muito sério isso aí Alô? Estamos ouvindo estamos por aqui aguardando mais comentários Oi boa tarde Oi tudo bem meu nome é Mariane eu sou colega de trabalho do Carlos na extensão aqui em São Paulo tudo bem Carlos? Tudo bem você Mari abraço é a questão da mosca dos estábulos aqui em São Paulo a gente faz um levantamento anual sempre no mês de junho sobre a questão de surto de mosca dos estábulos aqui no estado de São Paulo 95% do levantamento é noroeste paulista é onde estão concentradas as grandes usinas de cana né então é uma faixa do estado de São Paulo que você vê é na beira das grandes rodovias que estão as usinas é bem interessante essa é onde ficam os surtos né onde o pessoal responde a simples pergunta é sim ou não se tem surto ou não porque como nossos nossos colegas né eles são eles que fazem todo essa esse primeiro essa notificação né para a defesa para eles irem lá com a pessoal da cana então assim agora está tendo bastante hoje foi publicado um projeto de lei para ser votado contra o uso de vinhaça aqui no estado de São Paulo então é um avanço então é um projeto de lei ainda vai ser votado mas já é um avanço porque é sempre é junho junho já começou você já vê relatos de colegas que já começou surto de mosca e aqui morre rebanhos é triste um 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 30 quilos morrer por causa de surto de mosca é muito triste ver essa imagem que os colegas gravam e enviam para a gente né então e eu achei muito legal a sua palestra Taila por causa dessa questão dessa biologia da mosca é isso que falta né a gente estudar essa questão da biologia da mosca como que ela funciona você tem que ter ideia da mosca né para ver qual é o comportamento dela então achei muito interessante e o Carlos me convidou eu fiquei muito feliz obrigada o Alisteu as palestras são muito interessantes eu vou querer divulgá-las na nossa rede da secretaria tá por favor estamos ficamos muito agradecidos a nossa ideia é justamente formar uma rede de discussão né e e juntar né parceiros que estão tão próximos né vejo vocês aí no estado de São Paulo tão perto e às vezes não tem conhecimento dos grupos que estão trabalhando né a ideia é essa mesmo lembrando para quem não é daqui da Bahia que nós estamos em Feira de Santana aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana promovendo essa reunião de pesquisadores de várias regiões do Brasil né é uma satisfação muito grande ser o vetor dessa né desse tipo de comportamento bom comportamento né pessoal tem mais uma questãozinha aí a professora Ilka e só um minuto professora Ilka já tá ela tem mais uma questão sobre microbiota dos animais no chat se você puder responder o Rogério professora Ilka parabéns filha pelo seu trabalho eu trabalho no laboratório de animais pessoalmente com animais com serpentes em cativeiro e aí eu me reportei para tudo que acontece dentro desse laboratório a gente tem assim o maior cuidado da cuidado diário a gente tem barreiras biológicas para poder você nunca a gente nunca teve um problema de contaminação a gente dá banho nas cobras para lhe dizer toda vez que trocam a caixa elas precisam ser tomadas banho para poder porque elas tem coaca fezes com a urina tudo junto suja a caixa e aí a gente não tem realmente moscas dentro do ambiente dos cativeiros entendeu Aristeu mas a gente tem moscas realmente do lado de fora algumas porque a gente tem todo o cuidado de tirar a caixa na verdade a caixa já sai da sala sem excremento a gente já tira dentro da sala com sacos individualizados entendeu acho interessante seu trabalho Aristeu certo a sua proposta porque a gente já tira da sala já individualizados imagina mas nós temos uma cozinha do lado nós almoçamos lá nós passamos o dia inteiro naquele laboratório a gente vive com o telefone na mão e eu estou aqui assim imaginando imagine por um lado a gente só fala de um ambiente fechado a professora Amanda fala de um ambiente aberto e eu estou aqui me posicionando em que ambiente meu Deus eu estou me posicionando o aberto o fechado porque você trabalha com animais pessoalmente querendo ou não você vai ter uma moça lá pousando certo e assim é uma linha que está aberta para vocês não é minha linha de trabalho que não tem nada porque o pessoal gosta de trabalhar com animais eu participo de grupos que gostam de trabalhar com a serpente porque são um ambiente fechados entendeu com os onoses sabe e aí eu fiquei me perguntando assim como eu falei antes em que ambiente nós estamos inseridos com dois sistemas um dentro vocês estão usados né imagine aí era só um comentário que eu queria fazer para vocês é não é são questões assim e assim a gente vê que nós esses insetos não só as moscas as moscas elas têm essa questão de que elas voam né então elas têm uma facilidade aí mas o que a gente tem dos trabalhos com as formigas por exemplo que elas estão também espalhadas por todos os cantos eu me lembro de um trabalho no hospital das clínicas em Botucatu em que recolheram as formigas nos diversos ambientes do hospital e colocavam elas para andar na placa de pedra para verificar o isolamento das patinhas o ambiente mais contaminado em termos de micro-organismos era a UTI e nós temos o laboratório infestado a nossa instituição foi feita em um banco de cupim sim naquela época há 40 anos atrás 25 anos atrás essa preocupação que a gente tem hoje e nós temos cupins que eles juntam em todo o laboratório que uma vez no ano a cada dois anos eu troco o telhado sim pense aí entendeu e a gente assim eu parabenizo o Aristeu sabe essa 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 proposta dele abrir um leque sabe pra gente que trabalha só com aquilo ali só com seu objeto único pra várias outras coisas a gente não para pra a gente pensa mas a gente não quer saber o que eu já pensei deixa lá na minha linha não me traga mais problemas a ideia é bem essa se a gente não pensar a rever o que realmente a gente tá fazendo como a gente pode ver o outro entendeu né que tá lá do lado a gente tem uma qualidade de vida diferente dos funcionários a gente não pode deixar de pensar nisso sim certo eles tem esse conhecimento técnico pensa como a gente sabe então isso também tem a ver com esse momento sabe Aristeu que tá passando agora sim tudo isso tá ligado né e essa preocupação eu tenho ainda uma preocupação porque esse aqui ainda é um ambiente muito técnico né muito especializado né como fazer chegar essa informação aqui que é uma informação importante para o dia a dia porque uma pessoa dessa pode ser infectada pode ter um problema de pele pode ter uma pneumonia bacteriana né por um organismo multiresistente que eventualmente veio da mosca veio de uma barata né de tantos outros animais sinantrópicos que estão né no nosso circuito como fazer essa informação chegar para essas pessoas uma maneira né que transforme mesmo né que ajude a transformar a vida delas essas perguntas não são feitas na clínica médica você trabalha onde o que você faz no seu dia a dia ah isso é isso a gente passa por isso no dia a dia entendeu então vocês vêm com uma leque de informação que precisa ser revista sabe no dia a dia de quem trabalha em laboratórios não tem dúvida com certeza responder a pergunta do Rogério sim a pergunta do Rogério agora ele me perguntou é em relação a proliferação de moscas se melhorar a microcrota dos animais consequentemente do esterf colocando um tipo de probiótico prebiótico poderia melhorar essa proliferação então assim a proliferação de moscas ela vai com a gente então eliminar a gente mesmo é disponibilização de fezes é higienização deficiente de moscas de moscas de moscas de moscas de moscas que é o tema é a condição isso seria o controle da proliferação de moscas mas com relação a disseminação são tanto de bactérias patogênicas que eu acredito que a utilização de probiótico aí seria uma saída inclusive existe esses tipos de propósito e manejo para manejo de dividir nesse sentido muito bem gente é para mim cortou um pouquinho também o som está falhando isso mesmo peraí Tyler eu acho que está dando eco do microfone de alguém também de repente todo mundo fechar o microfone só para porque está fazendo um eco estou fechando o meu então vou falar de novo com relação a proliferação de moscas seria o controle dos criadouros mesmo então uma higienização periódica de locais de ordem que é o nosso caso que a gente está falando aqui mas também por exemplo controle de acúmulo de lixo acúmulo de outras fontes de matéria orgânica que podem servir para criadouros de moscas seria o controle de proliferação de moscas agora com relação a disseminação de bactérias patogênicas ou resistentes pelas moscas aí eu acredito que o uso de probióticos poderia ser uma saída assim e uma prática inclusive existem já existe já essa proposta para manejo de rebanhos o uso de probióticos no rebanho e não tanto antibióticos não sei te dizer que que fase que está isso talvez a Amanda saiba melhor sobre essa questão ou alguma outra pessoa mais assim interada com veterinária porque não é veterinária não é tanto minha área mas eu sei que existe sim essa forma de utilizar probióticos existe essa proposta no manejo espero que eu tenha respondido eu nunca vi assim especificamente para controle de moscas né esse tipo de ou de micro-organismos vinculados por moscas né até esse assunto especialmente já é um assunto digamos assim emergente quanto mais pesquisar métodos de controle baseados em micro-organismos mas o deslocamento de nicho né que é uma proposta já que surgiu na veterinária muito muito né muito cedo de certa maneira é muito utilizado na avicultura né pra 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 isso vem sendo utilizado também na pecuária de bovina por exemplo de outros suínos né suínos é muito comum você ter o uso de pré e probióticos né mas em bovinos também não necessariamente com essa né com essa intenção mas eventualmente eu acho que talvez a gente possa ter mais tarde perfis de bactérias ambientais e e e eventualmente modelos de tratamento dessa maneira né em que você possa checar realmente quais são as fontes principais de onde estão vindo essas bactérias por isso essa questão de responder se vem da mosca ou se vem da da vaca é muito importante pra você ver aonde você vai atacar de uma maneira mais é importante né gastar o seu recurso aonde é e trazer micro-organismos que possam fazer deslocamento de de nicho né e melhorar né digamos assim aquele aquele perfil de microbiota intestinal do bovino né não vou nem falar de tratar a mosca né pra não acharem que eu tô ficando louco né mas ninguém ninguém lembra das moscas né tá todo mundo quer matar as moscas mas tudo bem nós vamos chegar lá um dia quem sabe né é mas isso é uma coisa interessante e essa semana saiu um artigo um comentário sobre um artigo porque essa questão de manipulação de microbiota ela tem sido alvo recente de alguns na medicina humana né de alguns ataques no sentido assim de não encontrar em relação de melhora de determinados quadros principalmente neurológicos quando você manipula a microbiota de dos indivíduos né mas por outro lado tem um artigo muito interessante que saiu há pouco tempo depois eu posso passar para o grupo falando sobre a administração de determinados bacilos para bebês numa determinada fase durante a amamentação então independente né a amamentação normal que é extremamente importante né importantíssima para a manutenção da saúde da criança mas você faz o tratamento com pré-bióticos e essas crianças tem uma uma melhora na imunidade na saída da lactação né a gente já sabe que a imunidade o desenvolvimento da imunidade nos pelo menos nos vertebrados ou nos mamíferos né que a gente tem estudos com relação a isso ela é fundamentada no contato com os micro-organismos então dependendo da nossa microbiota a gente vai ter um desenvolvimento de determinados mecanismos relacionados às nossas respostas imunes então isso é fundamental né e a gente pode usar isso obviamente para manutenção da saúde ou para combater determinadas coisas né de repente bactérias resistentes a gente usar prebióticos ou probióticos que desviassem né essas populações e a gente conseguisse propiciar populações nessa microbiota que acabassem por eliminar as bactérias resistentes eu creio muito mais nisso no longo prazo do que no uso obviamente no uso indiscriminado de antibióticos por exemplo mas isso é o que eu acho é você está criando mecanismos para melhorar o ambiente né Aristeu isso ambiente digamos assim competitivo entre os agentes isso isso é usar o mecanismo é usar o mecanismo que a própria natureza criou né da né da seleção natural né e aquele que tiver melhor adaptado obviamente que no caso dos animais isso vai envolver o tipo de dieta né o tipo de regime de criação porque tudo isso envolve né tudo isso muda o metabolismo isso vai impactar também na microbiota né então não é uma coisa só não é só o prebiótico não é só o probiótico mas é a alimentação porque essas bactérias vão precisar ser alimentadas né então é você criar caminhos e isso demanda um conhecimento profundo de ecologia bacteriana que hoje a gente está eu acredito que a gente está engatinhando quando a gente começa a pensar em grandes escalas né e uma grande escala é por exemplo o intestino de uma vaca dessa né uma vaca imagina 10 né e aí vai e nem estou pensando no meio ambiente no ambiente ainda né que é outra história essa discussão é no âmbito do hospedeiro né isso no âmbito do hospedeiro mas eventualmente a gente pode pensar em manipulação do ambiente também mas aí vocês vão estar achando que eu estou louco mesmo mas aí tem fatores bióticos e aí tem fatores abióticos também não é sim 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 mas a disponibilidade de nutrientes para bactéria no hospedeiro é um fator abiótico também né sim sim concordo concordo aí é só a demanda do que eu consigo controlar mais ou menos né sim então obviamente é melhor eu investir no hospedeiro do que no ambiente né já que o ambiente é um resultado também do hospedeiro aí a discussão é longa e entregada né muito bem gente temos 16 horas e 27 minutos mais algum questionamento algum comentário é o Alistair vai ser uma sequência então semanal é isso cada semana toda semana a gente está aqui às 15 horas tá com raras exceções então não vai ter fim não tem não tem uma programação fechada olha então só vou fazer um comentário gente nós temos semana que vem então a palestra finalizando a trilogia da resistência eu achei ótimo esse negócio da trilogia né depois a gente faz camiseta daqui a pouco vai ter a lojinha lá no canal né foi ideia da manda é e aí assim aí em julho né nós temos uma palestra sobre a questão da covid-19 nos animais silvestres mas com foco mais nos animais domésticos um foco maior em cão e gato mesmo né depois nós temos uma palestra sobre esporotricose né que é uma uma micose emergente ou reemergente dependendo de como a gente considerar extremamente grave né e que tem tem havido assim uma proliferação muito grande né então a professora Sandra Bosco lá do IBB de Botucatu né Amanda aí ó vai nos brindar com essa palestra ela é uma micologista veterinária conheço é do tempo lá da Amanda é do tempo da né dessa turma toda aí de Botucatu depois o professor Ivan Milton Santarém da Unioeste vai nos brindar com uma palestra sobre toxocarise né um assunto também uma zoonose negligenciada é uma das cinco zoonoses negligenciadas consideradas de maior importância pelo Centro de Controle de Doenças de Atlanta então eu acho que merece bastante a nossa atenção e depois o professor Biondo lá da Universidade Federal do Paraná de Curitiba vai nos falar sobre um trabalho que desenvolveu com cães de pessoas em situação de rua né pessoas que vivem nas ruas e a presença da infecção pelo toxoplasma nesses cães ele tem um trabalho muito interessante sobre isso e para agosto aí já vencemos o julho né e para agosto a gente está pensando em falar de doenças virais zoonoses virais estamos pensando ainda no grupo que a gente vai trazer para falar para vocês sobre esses temas tá bom e a cada semana cada tema é um monte diferente pelo Google você vai avisar pessoal é isso? isso aí a gente manda o convite chega pelo e-mail a gente coloca na página do Instagram a gente coloca no Facebook a gente coloca só já deu né já está bom o convite é específico ou eu posso redirecionar? pode fique à vontade não sei porque quando você manda o convite você manda para aquele meu e-mail aí eu recebo eu tenho que dar um link de confirmação lá mas eu posso pegar aquele e-mail e encaminhar para o pessoal? pode pode fique à vontade quanto mais gente das mais variadas áreas né a gente tem muito biólogo aqui a gente tem muito veterinário por enquanto alguns técnicos de outras áreas mas assim eu queria ver mais gente de outras áreas para que a nossa discussão frutificasse em outros campos que estão relacionados né que eventualmente nas nossas especialidades a gente não consegue dar conta de tudo obviamente e que sirvam de multiplicadores dessas informações né isso é muito importante lembrar que agora em julho nós temos esse evento lá na Unicentro não é isso professora Amanda? então a gente está fazendo essa nós também eu vou ter uma participação também né eu costumo dizer que amor com amor se paga né Amanda então aí convida alguém você fatalmente acaba sendo convidado também para contribuir e é o que a gente vai tentar fazer né Tayron? Tayron vai estar lá também isso para quem tiver maior interesse sobre essa questão de manejo com resistência lá o tema vai ser mais lutado para isso então o link da Unicentro você passou ou não? eu não você pode colocar no chat por favor? então eu vou falar porque como a gente já está nas redes sociais Carlos se você procurar veterinário veterinário Unicentro no no Instagram no Facebook qualquer uma das duas é por lá que a gente está publicando tudo inicialmente tá? ainda a gente não abriu as inscrições porque a gente está finalizando a programação tá? mas é só seguir a gente nas redes sociais que acredito que semana que vem as inscrições já vão estar abertas tá? mas é que eu não tenho Instagram eu não costumo ter mas é só Facebook ah Facebook? Facebook qual é o perfil? qual é o é o veterinário procura veterinário Unicentro veterinário Unicentro tá? se você não achar qualquer coisa me escreve tá? eu vou até escrever aqui no chat mas é só tem a gente com esse nome né? então a gente teve sorte certo veterinário Unicentro Unicentro isso inclusive tem a notícia já no site da universidade então se alguém entrar na universidade ache os links para as redes sociais também tá bom e aí como a Thayla disse gratuito online vai ser a partir de 14 de julho toda terça e sexta às sete da noite só que diferentemente desse evento do Aristeu né? do grupo de zoonoses o nosso vão ser palestras gravadas mas os os palestrantes vão estar no chat então a gente vai ficar conversando tirando dúvida ao vivo tá qual é o aí aí entrevista? Oi? vai começar quando? desculpa 14 de julho tá de 14 a 31 toda terça e sexta e aí as palestras vão englobar assuntos diversos da veterinária vai ter animais silvestres pequenos grandes preventiva é preventiva só que não vai conflitar só que não vai conflitar com a do Aristeu não se for terça e sexta é a noite é sempre sete da noite sete e meia sete sete dezenove horas tá tá bom Carlos essa competição ela é ela é saudável sim é a Lorena a Lorena colocou o link do Instagram aqui não sei se elas conseguem capturar o link do Facebook colocar eu agradeço também porque eu tô com o tablet é mais difícil fazer essas coisas e aí assim vai ter o Aristeu vai fazer o nosso fechamento ele tá mantendo o segredo mas ele vai falar de saúde única é e a gente tem profissionais de diversas áreas também inclusive a gente vai ter um um dos módulos é uma coisa bem diferente na medicina veterinária que é a medicina veterinária a gente colocou chamou de alternativa mas vamos ter fala inclusive sobre a medicina veterinária sistêmica né que é uma coisa que tem crescido muito também é uma forma diferente de encarar a medicina veterinária tradicional né obrigada Lorena ah lá Carlos já temos os links tanto do Insta quanto do Face ali no no chat é ah ótimo Instagram e tá embaixo o Face aí com base nisso a pessoa entra e já faz inscrição lá não na inscrição ainda não abriu ah tá entra começa a seguir a gente que a gente está publicando diariamente spoilers dos nossos palestrantes e de temas de palestras tá é bem coisa eu falei que nós estamos tudo virando youtuber agora e aí semana que vem deve sair programação prévia e abertura de inscrição então é só ficar de olho na rede social segue que você vai recebendo notificação tá ótimo tá muito bem algo mais gente Tara quer fazer algum comentário final para encerrar não só agradecer a todos pelos parabéns fico feliz que a palestra tenha agregado conhecimento para vocês e é isso boa tarde é isso gente então queria agradecer a presença de todos né a participação de Tara agradecer essa disponibilidade essa disposição o senhor Domingos agradeceu que é o nosso grupo eu acho que isso é extremamente importante né a gente precisa fazer cada vez mais isso e tirar desse período que a gente está passando tão difícil para muitas pessoas alguma coisa de positivo né então essa aproximação que está acontecendo que provavelmente não aconteceria em outro momento né tem se dado nessa situação então queria agradecer e e é isso estamos encerrando esta semana que vem tem mais né terminando aí então a trilogia sobre resistência aos antimicrobianos nossa é isso que vem e aí que vem a gente que vem e aí que vem